Essa história de hoje, a pousada, curte, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos. Certa vez, um grupo de quartos jovens decidiu fazer uma viagem de carro pelo país. A certa altura na estrada, avistaram uma velha pousada, e como já estavam exaustos da viagem, decidiram parar e passar a noite por lá. Eles entraram e tocaram a velha campainha no balcão, mas ninguém os atendia. Tocaram mais uma vez, depois de algum tempo, uma velha senhora os atendeu, e logo os levou para seus quartos. Assim que se acomodaram, foram dormir, ou pelo menos tentar dormir, porque assim que se deitaram, começaram a ouvir gritos, portas batendo, e um choro de criança. Assim que amanheceu, eles comentaram sobre o ocorrido um com os outros, e perguntaram para a senhora onde estavam outros hóspedes, e por que faziam tanto barulho à noite. Ela disse que só havia os quartos na pousada. Sem entenderem nada, continuaram a viagem. Um pouco mais à frente, eles pararam em um posto de gasolina, e perguntaram para o ventista se ele conhecia a pousada onde havia passado a noite. E meus amigos, pasmem, ele disse, mais que pousada, que só há um hotelzinho, a alguns quilômetros mais à frente. A pousada, de que vocês falaram, pegou fogo há mais de 20 anos, matando a dona e um casal, e seus dois filhos, que estavam hospedados naquele dia. Essa foi a história de hoje, né gente? A pousada tinha pegado fogo, e tinha matado um casal, e seus dois filhos, e a dona da pousada. Então essa foi a história de hoje, uma história curta, a pousada, mas espero que gostem, comentem, compartilhem o vídeo aí, com seus amigos. Até o próximo vídeo, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho